Música Incentivar a formação e a capacitação de trabalhadores para o setor de pescados e aumentar a produção de peixes e frutos do mar no país. Um acordo técnico entre o governo e o SEBRAE vai garantir cursos voltados, principalmente para jovens trabalhadores com tradição familiar na área da pesca. A ideia é atrair aquicultores das regiões norte, nordeste e centro-oeste para que tenham a opção de gerar renda própria com a atividade. Segundo o Ministério da Pesca, a aquicultura já mobiliza no Brasil 800 mil profissionais e proporciona 3,5 milhões de empregos diretos e indiretos. Outras informações em www.mpa.gov.br Música